Oi pessoal, quero mostrar pra vocês esse pé aqui que eu descobri o nome, que eu plantei aqui no meu quintal. É um pézinho que eu ganhei do amigo meu. Plantei aqui e não sabia o que era, mas agora descobri, estive me pesquisando aí. Ele é uma larangila, chamada também de lulo. Eu vou mostrar aqui sobre os benefícios, né, que tem muitas vitaminas e tudo. Eu quero mostrar aqui pra vocês, aqui é o pézinho quando era pequeno, mas agora já tá bem maior, né. Um pézinho, tá grande já. No Equador é chamada larangila de quito, ou muqui no Peru. Larangila de quito. Ou no México é molún. Na Colômbia, lulo. Larangila ou toronja. É também chamado de lulo de castiga. Lulo de cão. O lulo morado. O lulo é uma planta rústica animal da família do Solanageus. A mesma do tomate. Ela chega a dois metros e meio de altura com caule grosso e linhoso. As folhas são roxas e perfumadas de três centímetros de antro nas pérolas. A planta foi encontrada pelos espanhóis no Equador e na Colômbia e foi introduzida no Panamá e na Costa Rica. O uso da marangila, ou lulo, mais comum é a forma em suco. A planta é rica em antioxidante, contém calorias, proteínas, carboidratos, fibra, cálcio, fósforo, ferro, caroteno, diamina, riboflavina, imiacina e vitamina C. A marangila, que é o lulo, é um grande positivo para os ossos fortes, cabelo e unha, mas ele contém certos ácidos que podem reduzir o colesterol. O lulo é praticamente livre de gorduras. A marangila traduz como bebida dos deuses. Ele tem um nisse abacaxi cheiro quando maduras. A fruta é nulo e é quase livre de gorduras e tem muito baixo teor calórico. Tem quantidades elevadas de vitamina C, vitamina A, vitamina K, vitamina B6, hidoflavina e tiamina. Ele fornece uma ampla quantidade de minerais vitais como ferro, fósforo, cálcio, imiacina e vitamina C. É pessoal, se gostou do vídeo, dê um gostei aí, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo pessoal.